Meu nome é Fabiana Dorileu, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo! Esse é o meu canal de costura criativa e também de patchwork. Aqui eu deixo vários vídeos de passo a passo, tudo muito bem explicado, e também muitas dicas de costura e acabamento. Então, a técnica de hoje, ou a dica de hoje, é justamente a questão do tal temido fole. Você sabe o que é fole? Se você está me acompanhando na live passada, eu te ensinei a você calcular ou modelar qualquer bolsa ou formato de necessaire com esta modelagem, com o tal fole. Fole ou canal do zíper. E antes de nós começarmos, como você sabe, eu gosto de deixar uma palavra para você, uma palavra bíblica. A palavra é em Jeremias 28, capítulo 28, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. E essa é a mensagem que Deus deixa para nós. É uma mensagem de esperança. Então, diante desse mundo de problemas diários, de problemas pessoais e problemas mundiais até mesmo, nós precisamos sim encarar com otimismo. E é isso que Deus nos deixa, essa mensagem de esperança. Então, precisamos aí ter garra e determinação e perseverança. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Esse daqui foi o molde que nós desenhamos ali na última live. Vocês podem estar olhando o vídeo anterior, como eu disse. Então, eu fiz ali junto com vocês, tá? Esse formato, arredondamos. Tiramos a medida... Recapitulamos. Tiramos a medida total. Lembrando que a medida da parte de baixo, que é a medida da necessaire, onde não tem o zíper, chama-se fole, tá? E a parte de cima, onde tem o zíper, chama-se canal do zíper. Encontrei o meio aqui, então, eu vou fazer exatamente o meio. Porque é uma necessaire, não é uma bolsa, tá? É diferente as medições. Eu expliquei lá no vídeo anterior. Eu coloquei o tecido, estruturei meu tecido com uma entretela de algodão. E abaixo da entretela, eu coloquei a manta resinada R2. E aqui, de forrinho, mais um tricoline 100% algodão, tá? Juntei tudo e passei uma costura em volta. Eu fiz dessa forma. Vocês podem fazer da forma que vocês preferirem, tá? Porque aqui, nós vamos focar somente a montagem dessa peça. Aqui, eu adiantei um pouquinho. Aqui está o meu fole. Aqui está o meu canal do zíper. Vou virar aqui pra vocês visualizarem melhor. Aqui está o meu canal do zíper. Aqui, ó. Vou passar a outra parte. E aqui, os forros. E a outra parte do espelho, tá? Lembrando, a parte plana, desse tipo de necessaire, chama-se espelho. Nós costumamos chamar de espelho. Então, o fole, a parte que não tem zíper. E a parte que tem o zíper, canal do zíper. Até aqui, tudo bem? Da mesma forma, nós temos os forros respectivos, ó. Tá? Aqui desse lado, eu já coloquei. E aqui também. Então, aqui já está prontinho, olha. Os dois lados, já estão fixados. O meu fólio, eu já prendi também, ó. Aqui, olha. Eu já estruturei, só na mantinha resinada. Fixei aqui com uma costurinha toda ao redor. Nove centímetros. E o canal do zíper também, nove centímetros. Porém, eu cortei ao meio. E tô colocando agora o zíper. Até aqui, tudo bem? Quem já faz, aqui tá tranquilo. Quem não faz, pode tá acompanhando aí alguns vídeos anteriores, que tem bem o básico disso daqui. Antes de nós continuarmos, eu coloquei aí no meu Instagram. Oi, meninas. Eu não consigo ver ali em tempo real quem tá entrando, mas vão entrando. Sejam bem-vindas. Eu coloquei no meu Instagram. Depois eu deixo o endereço aí pra vocês também escrito. Fabiana de Ateliê. Uma votação de o que vocês achavam. Então, eu como estou usando até a linha aqui na cor Tiffany. Essa etiqueta aqui, pra vocês acho que tá parecendo um pouquinho mais azul, né? Mas é que pra mim ela tá mais pro Tiffany. Que é aquele azul esverdeado. Tá linda, né? Essa etiqueta, então, é lá do Ateliê Cantarelas. Depois vocês podem entrar em contato. Tem o endereço também na descrição do vídeo. Olha lá. Tá linda, né? Então, vamos lá. Vamos, de fato, lá a montagem da bolsinha. Vamos terminar essa outra parte do zíper. Olha, eu vou colocar aqui, então, o zíper. Aonde ainda falta, né? Deixa eu ver aqui certinho, que eu deixei o espaço justamente pro zíper. Quem tá iniciando, olha lá. Direito com direito. Tá? Tô trabalhando com zíper fechado, porque assim fica bem fácil. Não preciso ficar depois sofrendo aí, né? Pra igualar as partes entre as partes aí, pra colocar o cursor. Zíper de metro. Eu sempre trabalho só com zíper de metro, meninas. Porque vocês têm uma variedade de cursor aí no mercado, né? Então, nada de trabalhar com aquele zíper pronto, não. Quando a gente tá começando, a gente cai nessa, né? Às vezes. Olha lá. Fiz um pé de máquina. Eu também nem troco o pezinho, tá? Na industrial, eu nunca troco o pezinho. Na doméstica, eu vou confessar que eu também não troco o pezinho. Eu não coloco o pezinho de zíper. É muito difícil. Eu geralmente coloco a agulha à esquerda. E aí, sim, eu passo o zíper normal com o pezinho comum, tá? Eu não chego a colocar o pezinho de zíper. Mas, isso é critério de vocês. Tô falando aí como eu faço. Resumo. A parte do forro também, olha lá. Direito do forro com direito do outro forro. Então, um tem que tá olhando pro outro. Se vocês verem bem, pra quem tá começando, o zíper sempre vai ser o recheio, olha. Do meu sanduíche, olha. Então, aqui tá a manta, o recheio, que é o zíper, e o forro, que é a outra parte aí do sanduíche. Então, eu deixo ele aqui, olha. Quem tá começando a alfineta, clipa, ou empreendedor, tá? A gente que tem um pouco mais de experiência, olha, só segura mesmo, vai ajeitando e vai costurando. Mas, podem alfinetar. E agora, a gente pode colocar o cursor, tá? Eu tinha o cursor, olha, inclusive nessa corzinha. Vou aproveitar e vou usar ele, tá? Vou pegar aqui, olha, o zíper, tá vendo? Que ele é sempre maior. A gente sempre tem que cortar o zíper. Aqui passou um pouco, mas a gente sempre corta o zíper dois centímetros, pelo menos, maior do que o que você realmente vai precisar, tá? A gente precisa dessa margem de segurança. Então, o que que eu faço? Se ele está aqui, olha, bem certinho, do meu lado direito, porque eu sou dessa, eu vou tirar um centímetro e meio de dente. Um centímetro e meio. Tirei um centímetro e meio, eu vou encaixar o meu cursor, a parte onde tem ali, olha, a divisória de duas partes. Vou encaixar uma das partes onde tem os dentes inteiros. E vou escorregar ele até eu perceber que a parte menor dos meus dentes vai encaixar. Olha lá. Aonde eu perceber que ele está quase encaixando a parte menor dos dentes, eu paro de descer esse cursor, nessa parte do dente aqui maior. E abro um pouquinho, olha, e já entro encaixando, ó. Esses dentes menores vai entrar aqui encaixando assim, ó, enviesado. Na hora que ele encaixa, eu tenho que ficar com essa sobra aqui em cima igual. Tá vendo? Olha, não tá muito igual. Tá vendo que essa parte aqui, que tá menor, ele tá um pouquinho mais pra cima? Isso quer dizer o quê? Que tem alguma coisinha que eu tenho que igualar. Então, eu tenho que subir um pouquinho mais o meu cursor. Esse cursor aqui, tinha que subir um pouquinho mais. Venho aqui, vou encaixar de novo. Ó, se eu subir um pouco mais, dá um pouco mais de diferença. Então, é o contrário. Desce um pouquinho mais o cursor. Na hora que eu desço, faço o encaixe, agora sim. Eles estão, olha lá, mais certinhos aqui, olha. Porque ele já estava certo, então, ele tem que continuar certo quando você encaixa. Encaixou, seguro e puxo. Tá? Na hora que puxo, a gente solta ele no meio. Porque o ideal é que a gente tenha os dois lados aqui, bem fechadinhos, pra gente conseguir fazer o fechamento. Tá? Tenho que dobrar isso daqui no meio. Esse puxador meu aqui, eu uso, eu não uso ele muito grande, não. Ele tem cinco e meio, tá? Mas até cinco pode ser. Então, dobro ele no meio e coloco ele bem no meio aqui do zíper. Coloquei bem no meio do zíper, coloco aqui, olha, bem rente ao meu tecido. Tá? Bem no meio. A dica é, eu vejo muita aluna costurando isso daqui, escorrega, fica torto. A dica é, comece a costurar do meio. Coloca a agulha bem no meio dele, tá? Dei um retrocesso. E aí, vem pra frente com mais um retrocesso. Pronto. Vem pra frente, ó, vai pra trás. Aí, agora sim. Agora, eu vou cortar esse excesso dos dois lados. Agora, eu tô com o meu canal de zíper exato. Porém, meninas, nós não... Qual é a dica? Qual é o pulo do gato? Anotem aí. Não precisa cortar exato esse tecido do fole. Essa é a dica que eu quero deixar pra vocês. Só tenham a medida pra ter uma noção, pra você não cortar 50 centímetros de fole. Mas, cortem 5 centímetros a mais. Então, se metade da parte de baixo deu 37,5, né? Que é a medida da metade. Cortem 5 a mais. Aqui, eu cortei com... Com... Quanto que deu? 46 centímetros, tá? Então, joguem a mais. Então, não fica com aquelas medidas certinhas, exatas, tá? Ai, será que vai dar? Não vai? Porque, dependendo da sua margem de costura, da sua mão, da sua puxada, vai franzir ou vai sobrar. Essa é a dica principal. Agora, é o seguinte. Agora, feito isso, olha. Como eu cortei 9 aqui, 9 aqui. Aqui, eu cortei no meio, coloquei o zíper. Você está vendo? Como eu não uso o pé de zíper, então, o meu zíper realmente fica mais grossinho. Então, se eu for medir aqui, olha. Aqui, eu tô com 10 centímetros de canal do zíper. Então, e aqui, eu tô com 9, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que refilar o meu canal de zíper. Isso porque eu realmente não uso o pézinho de zíper. Se você usar o pézinho de zíper, eu acredito que vai chegar mais próximo, tá? Então, eu não tenho problema com isso. Eu vou vir aqui. Eu segui tudo certinho. Mas, eu sei que acontece muito em aula isso, das meninas, às vezes, a margem de costura. Então, eu prefiro refilar sempre, sabe? Não obedece muita margem de costura, o corte, às vezes, fica um pouquinho torto. Então, eu sempre faço isso. Mesmo depois de cortado e costurado, eu corto maior. Eu sempre gosto de cortar um centímetro maior. Que nem aqui, eu não cortei com 9, aqui eu cortei com 10. Justamente, pra depois que terminar, eu conseguir, ó, fazer aqui com tranquilidade refilar. Então, aqui, eu pego a medida pelo meio do meu zíper. Do meio do meu zíper pra ponta, tem 5. Então, eu quero deixar com 4,5. Então, eu venho aqui, ó, e venho riscando 4,5. Isso daqui, pra gente que tem experiência, às vezes, não dá diferença. Mas, pra quem não tem, gente, sempre dá problema, né? Então, faça o maior e refilem depois. Do meio do zíper, tô deixando 4,5. Vamos lá? Agora. Agora é a hora. Vamos precisar de prendedores. Bastante prendedores. Muitos. Tá? E vamos fazer o seguinte. Vamos, primeira coisa, toda peça de folha. Vamos dobrar ao meio e achar os meios, tá? Eu acho os meios dando um pique, mas um pique bem pequeno. Olha. Dobre bem dobradinho. Dei um pique bem pequenininho também. O pique não pode ser maior que a margem de costura. Em cima e embaixo, nas duas partes. Nas duas partes. Prontinho. Faço a mesma coisa no meu canal do zíper. Bem pequenininho. Deixa eu ver se tá tão pequeno que eu vou enxergar. Deixa eu ver se dá assim. Peguei essa outra que tá melhor. Dos dois lados também. Pronto. Vamos unir só um lado. Tá? Agora, essa união aqui, eu achei mais fácil passar pras alunas aqui da seguinte forma. Eu não vou fechar com pé de margem de costura, não. Eu vou fechar na medição de um centímetro. Olha só. Presta bem atenção. Se eu fizer com a medição de um centímetro, isso vale tanto pra doméstica quanto pra industrial. Então, não dá problema de medida, tá? Então, eu venho aqui, coloco todo mundo junto aqui, olha, bem certinho. Venho aqui e costuro no risco, tá? Um centímetro, ó. Tá? Um centímetro. Vou pegar o forrinho, coloquei aqui, né, olha, direito com direito. Vou pegar o forrinho e também vou colocar direito com direito, olha. Direito com direito do forrinho. Vou posicionar ele bem certinho. E vou passar de novo uma costura pra pegar com o forrinho. Poderia passar os três de uma vez também, tá? Mas... Agora sim, vamos pra conferência. Então, faça uma lateral inteira do forrinho. Completa. Com acabamento e tudo. Tem no vídeo aulas aí, ó, de shoulder bag, maleta de costura e são peças com fole. Então, olha, inclusive lá estão com medidas exatas, tá? Então, aqueles passo a passos que eu fiz, que eu gravei nesses vídeos, foi antes de realmente testar e aprovar esse método aqui, tá? Então, vocês, quem tem a videoaula, inclusive, quem quiser adquirir pra pegar as medições, tudo e outros passo a passo, podem fazer todo o fole dessa forma. Tá vendo? Olha, como eu tô fazendo conferência, eu não preciso mexer com forro. Então, deixa o forro aqui solto, que ele atrapalha. Então, eu tô fazendo só conferência. Então, a conferência eu não preciso mexer com forro. Então, eu venho aqui só na mantinha mesmo, olha, que pra mim é mais fácil. Eu só quero fazer a conferência. Essa peça, esse tipo de peça, eu falo pras alunas, não pode ter preguiça de tirar e pôr isso daqui, não, tá? Eu tiro e coloco sem brincadeira, pelo menos três vezes. E eu quero ter certeza que eu não vou passar lá, nem, não vou ter nenhum franzidinho e não vai faltar nada, tá? Já estamos aqui, ó, cheguei no final. Cheguei no final, olha lá, eu sei aonde encontrou, tá vendo? Ó, o meu canal do zíper tá bem aqui e aqui tá a manta, olha lá, com a sobra. Tá vendo? Deixei uma sobra bem razoável. Tá? Então, eu vou pegar uma caneta mesmo, algo que apareça. Uma caneta mesmo, e vou marcar aonde que eu tô vendo o encontro deles, do canal do zíper com fora. Vou marcar com a caneta. Olha lá, marquei. Aonde eu marquei, é onde é o encontro dos tecidos. Desse encontro, eu vou pôr na régua, na régua, dois centímetros. Então, dois centímetros pra fora, eu vou cortar. Dessa marcação, que é o encontro dos meus tecidos na régua, não faz em outra coisa. Faz na régua, porque a gente consegue alinhar na régua, enquadrar aqui. Vou soltar um pouco mais. Porque eu preciso aqui, olha, meninas, enquadrar na linha do tecido, sabe? A linha da régua com o corte do tecido. Aí, eu tenho um corte bem reto, olha. Pus dois centímetros pra fora e faço o risco. Agora sim, eu vou cortar. Vou pegar a tesoura e vou cortar esses dois centímetros pra fora. Olha lá. Olha lá. Então, como que a gente vai fazer essa outra parte? Da mesma forma, direito com direito. Olha lá. Direito com direito. Já está conferido. E direito com direito do forro. Posso costurar os três juntos? Posso. Só que, não deixamos dois centímetros? Volto pra minha régua e preciso fazer a marcação de um centímetro pra costurar em cima do risco de um centímetro. Então, esse é o pulo do gato. Você tem que obedecer a marcação de costura em um centímetro. Daquele lado e desse lado. Tá? Aqui, ó. Um centímetro. Então, posiciono aqui direitinho de novo. Os três. Posso costurar de uma vez. Desvira, abre o aro, ó. Aqui virou um aro que a gente fala. Abre bem, puxa bem. E vou rebater aqui, ó. Puxando bem. Vou voltar na máquina. E vou passar aquele pezinho de costura aqui, ó. Quem tá na máquina doméstica, às vezes passa devagar, mas as máquinas costuram, tá? Olha lá. E o aro tá fechado. Agora, pra facilitar, a gente vai fechar. Eu vou fechar, não é. Aqui já é o todo pulo do gato que eu queria passar pra vocês, tá? A parte principal. Agora, o fechamento dessa bolsa, eu vou fazer toda no viés, tá? Existe o fechamento embutido. Uma outra hora, eu, se vocês pedirem aí, comentem aí, eu faço ela no fechamento embutido também. Então, aqui, pra facilitar no viés, a gente precisa fazer o quê, né? Eu preciso juntar essas partes aqui. Então, eu vou passar uma costurinha de segurança. E vou segurar esse forro aqui no fôlego, na parte de fora. Então, passei uma costurinha de segurança, tá? O que que eu faço aqui nesse caso do viés, olha. Aqui, eu usei seis centímetros. Eu gosto de usar ele dobrado, tá? Eu não gosto de usar ele aberto, não. Você tem a opção de usar aberto, quando corta quatro centímetros de tirinha. Vocês podem usar aquele viés boneon, tá? Que ele já vem pronto pra costurar uma vez só. Mas, eu, de todos os acabamentos, o mais bonito, realmente, fica o de tecido. O mais bem acabado. Então, aqui, olha, eu coloco embaixo, na lateral, onde vocês quiserem. Eu coloco aqui, olha. Vou colocar próximo à lateral. E vou costurar aqui, olha. Vou começar a uns cinco centímetros pra baixo. Tá? Olha lá. Ficou desse jeito aqui. E aqui, olha. Na hora que virar pro acabamento, vai ficar isso daqui, tá? Esse acabamento aqui vai ser de ponto invisível, tá? Não vou passar na máquina. Se vocês quiserem essa dica, também, do ponto invisível, deixa aí nos comentários, que eu faço um videozinho curto aí. Ou no Instagram, ou aqui no YouTube mesmo, e deixo aí pra vocês. Então, tá aqui. Feito isso daqui, o aro tá aqui, falta a gente só fechar. Vamos lá, de novo. Vamos focar aqui na frente. Essa é a maneira como vai ficar a nossa necessaire fechada. Então, eu preciso aqui, olha, posicionar direito com direito. E aí, eu consigo, olha lá, costurar pelo avesso, sempre, olha. Então, é assim que a gente raciocina. Agora que meu aro tá batidinho, aqui tá o centro, e aqui tá o centro, certo? Então, eu também posso já fazer o centro, olha, pra bater lá embaixo da parte do fólio, que é a parte de baixo. Tá? Então, até posso deixar aqui, olha, parado. Venho aqui, olha, costura com costura, exato, tá? Bem certinho, costura com costura, seguro. E dou um pique ali embaixo, porque aí, esse pique do fólio tem que bater com o meu pique lá de baixo. Olha aí. Costura com costura. E dou um pique. Certinho. Agora, esse pique que eu acabei de fazer, vai dar certinho com a parte de baixo. Pronto. Agora, ela tem que encaixar. Então, vamos colocando aqui os prendedores de fora a fora. Pronto. Olha lá, tá exato, tá? Então, agora, sem dificuldade, nós vamos começar a fechar. A gente travar essas costuras. Então, eu fecho cinco centímetros em cima e embaixo e nas laterais. Na última lateral que eu fechei cinco centímetros, aí, eu já vou fechando. Aí, só falta os cantinhos pra fechar. A peça fica perfeita. Tá? E aí, só falta as costuras. Arruma bem aqui. Essa hora aqui, olha, por causa do zíper, essa peça aqui tá de boa pra costurar, que a manta não é grossa, não tem estrutura tão grossa assim. Mas, dando uma dica aí, até em outras peças que, de repente, futuramente, você venha costurar mais grossas, mais estruturadas, se você abrir o zíper aqui, olha, fica até mais fácil pra você costurar a parte de cima, tá? Aí, agora aqui, olha, eu tenho menos fole, né? Mas, eu consigo pegar até melhor. Vai fazendo a curvinha, vai costurando aos pouquinhos. Já estamos terminando essa lateral. Próximo. Uma lateral já foi. Vou virar aqui pra você já ver, e eu também conferir, ver se tá legal, se tá bem costuradinho. Porque a gente tem que conferir antes de passar o viés, tá? Depois que passou o viés, não adianta chorar. Só desmanchando tudo pra ver. Olha que lindo, gente. Eu gostei. Tá bem feitinho assim. E é isso aí. Deixa eu virar pra ver se tá tudo certinho. Vamos virar e nós já finalizamos o nosso... a nossa necessaire de fole. E dessa forma aqui, vocês montam o que vocês quiserem. É bolsa, pastas, o que vocês quiserem, gente, de qualquer nicho. Olha isso daqui. E está maravilhosa, gente. Olha isso daqui. Deixa eu colocar. Olha aqui. Não tem um franzido. Tá vendo? Não tem. Só tem que fazer isso daqui, né? Amaciar, soltar, pra abrir bem as costuras. O fechamento interno é o seguinte. Olha lá. O fechamento, então, eu já fiz de um lado, eu fiz só de um lado, tá? Aquela hora que nós passamos, olha lá, o viés, né? Dobrado ao meio. Então, ele já facilitou, ele já está aqui, olha. Tá vendo? Eu vou desvirar e vou fazer o fechamento à mão. Gente, esse fechamento fica 100% esse acabamento. Espero que vocês tenham gostado, gostaram da peça de hoje, da dica, tá? A peça não é, né? É uma necessaire, mas é a necessaire, quer dizer. Não é uma necessaire, é a necessaire, gente. Do começo ao fim. Vocês, na live passada, vocês aprendem aí a modelar o que vocês quiserem, o tamanho que vocês quiserem. Olha lá. Pra virar uma bolsa, uma frasqueira, coloquem as alças. Coloquem a alça lateral aqui, olha, pra virar a frasqueira de bebê, né? Coloquem a alça aqui. Gente, isso daqui, olha, dá pra vocês fazerem formato, tecido, o que vocês quiserem, farmacinha, qualquer coisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem todos esses ensinamentos. Compartilhem também. Aproveitem pra vocês, mas compartilhem. Se inscrevam. Não saiam daqui sem se inscrever. Tá bom? Um grande beijo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa aí dicas também dos próximos vídeos, ok? E até a próxima live, daqui 15 dias. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Obrigado.